A solidão em mim ficou E o lamento aumentou Que dor sentir minha alma ao lembrar Senhor me ajude a me levantar Estou em cinzas, choro meu planto de dor Mas o Senhor me amou Estou em cinzas, choro meu planto de dor Mas o Senhor me amou Sofrer, chorar, pagar, enfim As forças há agora em mim Nas cinzas retornei com amor Mas marcas em meu ser ficou Estou em cinzas, choro meu planto de dor Mas o Senhor me amou Estou em cinzas, choro meu planto de dor Mas o Senhor me amou Ame a si mesmo, a vida enfim Seja valente, ó diz pra ti Que força imensa em teu coração Brota do próprio trono de Deus Estou em cinzas, choro meu planto de dor Mas o Senhor me amou Estou em cinzas, choro meu planto de dor Estou em cinzas, choro meu planto de dor Mas o Senhor me amou 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 Amém